Me conta uma coisa, eu quero saber também uma coisa que todo mundo tem interesse em saber sobre o financeiro, como é que funciona isso. Eu queria saber, assim, posso invadir um pouquinho sua privacidade? Então tá, você fala se quiser também, tá? Sem problema. Quanto que ganha uma atriz para fazer uma cena e um ator para fazer uma cena? No caso, eu quero saber de uma atriz famosa ou uma atriz amadora, assim, que ainda não é conhecida. A realidade vai depender muito, né, da produção. Mas os cachês variam entre R$ 1.200 a R$ 5.000, depende da produção. Depende se é aqui do Brasil, se a produção é estrangeira, se você vai ganhar em real, se você vai ganhar em dólar, qual a produção que você está fazendo o trabalho. Então, assim, na realidade depende muito. Entendi, mas vem cá. E quem é que banca a produção? Vocês têm patrocinadores? Como é que funciona isso? Quem banca somos nós. Vocês mesmo que bancam a produção? Somos nós. É, porque tem toda uma logística, né? Exemplo, para a Sex Hot, não. A Sex Hot banca o que a gente vai, nosso trabalho, quando é a superprodução dele, que nós vamos fazer agora uma superprodução de Natal. Então, eles bancam, eles dão um orçamento para a gente para poder fazer. E tem também quando a gente grava, normal, e vende para exibir na televisão. Entendi. Me conta uma coisa agora. Sobre artista. Vamos supor, você já trabalhou com alguma atriz, assim, super famosa hoje em dia, que todo mundo conhece? Ah, quem não conhece a Elisa Sanchez, né? Pois é, eu conheço. Então, a gente conhece ela desde quando foi lançada, isso... Conta para a gente como é que foi. Em 2014. Desde quando ela foi lançada. Então, assim, foi uma menininha simples, recatada, acabaram de sair de um relacionamento, estava querendo se descobrir e antroponou. Essa é a história que ela conta mesmo. Mas ela é assim, ela é super simples, é dessa maneira, e continua sendo até hoje. Então, assim, a Elisa tem esse carisma. Então, foi na... Já gravamos com ela, já perdi até a conta de tantas vezes. Mentira, sério? Está feita de tudo com a gente. E ela é boa na hora da cena? Muito boa. Sério? Faz de tudo. Não é frente que não tem preconceito, nada. Ela chega, vai lá e arrebenta mesmo. Acho que ela, acho não, tenho certeza absoluta, ela é a melhor atriz pornô do Brasil da atualidade. Você está brincando? Sim. Que isso, gente? Sério? Eu conheço tantos nomes, assim. Não, da minha opinião, ela é a melhor e maior, porque onde ela vai, ela para. E você atribui isso a quê, assim? O que ela faz de quietão? Porque tem muita mulher bonita. Sim, tem belíssima. Tem muita mulher capaz. Sim, sim. Capaz. O que ela faz que todo mundo fica louco? Eu acho que é o jeitinho dela. Ela ganha fãs, ela vai na rua, ela fala com todo mundo, tira foto com todo mundo. Então, assim, não tem uma pessoa que não conheça ela. Ela vai para o interior do Amazonas e todo mundo conhece ela. Sim, é verdade. Não tem jeito. Ela tem um carisma, ela tem algo de especial que atrai a curiosidade das pessoas. Tanto é que eu queria até fazer um filme com ela e já falei para ela que nós vamos fazer, que é a Cinderela Pornô. A Cinderela Pornô, que eu estou querendo fazer já faz um tempão e eu tenho quase, e vamos marcar para fazer essa. E ela vai ser Cinderela. Ela vai ser assim, porque a história dela é bem isso, Cinderela Pornô. Então, vamos ver se sai esse filme, mas acho que sai sim. Tem alguma, você tem alguma história com outra atriz pornô assim conhecida? Ou tem alguma que você não gosta? Que você não trabalha? Tipo, ah, essa é chata. Ai, gente, até tem, né? Mas não vou falar nomes. Não pode, nem dá dica. Não, gente, não tem. Não, mas tem a Estreli. Ah, é muita estrela. Ela teve duas vezes que quem faz o ensaio fotográfico sou eu, das meninas. Então, assim, teve uma especial que eu falei assim para o Brad, não vou fazer o ensaio fotográfico dela. Aí o Brad olha para mim e falei, você que vai fazer. A pessoa chega lá se achando. A última cocada? Não. A pessoa tem que saber chegar nos lugares. Com certeza. Aí ela chegou toda se achando. Falei, ah, então tá bom. Fábio, Brad, vai fazer o ensaio porque eu não vou, não. Foi uma das primeiras. Aí teve uma outra também, mas graças a Deus, eu dou sorte. As meninas me amam. Ai, que bom. Eu tenho um ótimo relacionamento com elas, então. Mas é porque você tem carisma também, né? Eu sou meio que uma mãezona do esse pornô, né? Que legal. A gente acaba criando vínculos e a maioria das meninas são... Eu tenho como filhas, dou muito conselho, converso muito com elas. Porque é um mercado difícil, né? Exatamente. Então, assim, a gente... Eu sempre falo para elas, qualquer coisa que vocês precisarem conversar, pode me ligar, pode me passar mensagem, porque eu acho que já é difícil. Então, a gente tem que ter uma voz, uma pessoa que a gente possa desabafar. E eu tento me colocar assim com elas, entender? Ter esse vínculo de amizade, de carinho. Sim, é verdade. Isso é super importante, né? Você está entrando num meio difícil, complicado, em que você tem que tomar uma decisão que vai ficar para a vida toda, como você falou. E você entrando e tendo uma sustentação, uma pessoa que segure a tua mão, que cuide de você... Acho que é o ideal, né? Exatamente. É o ideal ter essa pessoa. Então, assim, não é somente uma produtora. É uma pessoa que você sabe que você pode contar. Exatamente. Nós somos assim, nós temos isso com as meninas. Eu falo mesmo, tenho carinho, tenho elas como amigas, entendeu? A Elisa é uma que frequenta a minha casa. Ai, que legal! Já dormiu lá em casa várias vezes, eu frequento a casa dela. Então, assim, a gente cria esse vínculo com as meninas. Uma também que vai vir gravar com a gente no mês que vem, que é a... Ih, me deu um branco agora. Calma aí. Que é a Valentina Pink, que é linda. Essa eu ainda não conheço, não. Gente, ela é gatíssima, tá? É mesmo? Lá de Florianópolis. Aham. Olha o Niário. Linda, linda, linda. Super humilde, super, sabe? Aquela menina que te encanta. Sim, com certeza. Ela. Se quiser convidar ela quando ela estiver aqui no Rio. Tá. Super, super apoia. Você vai se divertir muito, porque ela é bem divertida. Ai, adoro. Adoro a gente assim. Ela é muito divertida, então vale super a pena. Me conta uma coisa. Bianca Naldi. Ai, eu adoro ela. Pois é, porque ela é uma pessoa assim, tão divertida, tão legal. E me ensinou tanta coisa. E ela derrubou esses negócios aqui, derrubou esse set aqui. A primeira vez que ela gravou com a gente foi em 2016, se eu não me engano. Ela ainda era da guarda municipal. Ah, ela era guarda? Sim. Menina, me enganou. Imagine. Ele, Elaine, eu dei pra todos os guardas. Eu falei, oi? O que? Só a cara é dela. Ela encostou pro... Olha, Bianca, você não me mate, hein? Que eu estou contando a sua história, hein? Um beijo pra você. Não me mate. Conta, conta. Estou contando a sua vida. Conta. Ela falou, depois de ter dado pra todos os guardas da sessão dela, que ela teve que pedir pra se encostar, né? Porque... Como assim? Pediu pra sair. Pediu licença. Pediu pra sair. Pra sair. Isso porque ela deu pra todo mundo? Ela era ninfo. Meu Deus. Então, é verdade. Hoje ela está mais calma. Ela falou que estava mais calma. Mentira! Está mais calma. Mas ela era ninfo. Gente, mas o que eu vi aqui foi uma ninfo. Mas está mais calma. Diz ela que está mais calma. Agora, gente, vocês assistiram a entrevista da Bianca. Se ela está mais calma agora, você imagina como ela era. Mas, gente, boníssima, tá? Gente boa demais. Boníssima. Muito. Muito gente boa. Então, assim, eu tenho um bom de ela, como eu te falei. Então, elas me contam. Elândia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Falei, gente, mas Bianca, como que pode? Fez. Fez pior.